Olá, cara estudante, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aldrei Andiara e serei a professora formadora da disciplina Metodologia e Educação à Distância e Ambiente Virtual de Aprendizagem. Sou formada em Nutrição pela Universidade Federal de Ouro Preto e mestre em Ciência da Nutrição pela Universidade Federal de Viçosa. Também sou especialista em Educação à Distância pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, IFNMG. Portanto, tive a oportunidade de ser aluna pela Educação à Distância pelo SEAD e IFNMG. Posso dizer que foi uma experiência de grande importância para a minha formação acadêmica. Espero que vocês tenham muito sucesso no curso que escolheram. Daremos início às nossas discussões sobre a Educação à Distância ou simplesmente EAD. Para o sucesso do nosso curso, é importante que você compartilhe suas ideias e questionamentos nos fóruns temáticos disponíveis na sala virtual da disciplina. Peço a vocês que estejam em nossas aulas sempre munidos de papel e caneta. Se surgirem dúvidas, postem as mesmas no fórum Tira Dúvidas disponível no ambiente virtual de aprendizagem. Nesta disciplina, o conteúdo foi dividido em três unidades. Você terá a oportunidade de ampliar seus conhecimentos acerca da Educação à Distância contemporânea, do letramento digital e sua influência na aprendizagem no âmbito da Educação à Distância, e dos saberes técnicos de base para a construção do conhecimento na Educação à Distância. No início de um curso de Educação à Distância, é imprescindível que os envolvidos conheçam bem as particularidades de um curso pela EAD e da modalidade como um todo. Nesse sentido, pergunto a vocês. Será que todos os estudantes sabem o que é Educação à Distância? Quais são as principais características da modalidade de EAD? Você é letrado digitalmente? O que o estudante precisa saber em termos de tecnologias para realizar um bom curso de Educação à Distância? Estas e outras tantas perguntas sobre a Educação à Distância são básicas e elementares, principalmente para quem estuda nesta modalidade. Como falei, o conteúdo desta disciplina foi dividido em três unidades. Na aula de hoje, vamos estudar a unidade 1, Noções Introdutórias sobre a Educação à Distância Contemporânea. O objetivo desta primeira unidade é estimular reflexões sobre questões de base da Educação à Distância e sobre como o estudante deve se organizar para estudar pela modalidade de Educação à Distância. Creio que, para a maioria de vocês, esta é a primeira experiência num curso na modalidade à distância. Sendo assim, torna-se primordial entendermos a definição de EAD. A Educação à Distância pode ser definida como um processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias no qual professores e estudantes estão separados espacial e ou temporalmente, ou seja, eles não estão fisicamente presentes em um ambiente presencial de ensino-aprendizagem. Observem essa ilustração. Gaspar, 2001, coloca que esta metodologia de ensino centra o processo educativo no aluno. Logo, o núcleo central está na aprendizagem gerida pelo aprendente e suportada pelos materiais de ensino e de controle e avaliação das aprendizagens. Ainda sobre o conceito de Educação à Distância, o MEC, Ministério da Educação e Cultura, a partir do Decreto nº 5.622, de 2005, define EAD como uma modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorrem com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Como você pode perceber nos conceitos apresentados, um aspecto central já bastante conhecido é a separação espacial e ou temporal entre quem ensina e quem aprende, resolvida por meio do uso das tecnologias da comunicação. educação. Kinga, um pesquisador da educação à distância, resume os elementos centrais que caracterizam a EAD. São eles, separação física entre o professor e aluno, que distingue a EAD do ensino presencial, a participação de uma organização educacional contendo planejamento, sistematização, plano, projeto e organização rígida, que é a diferencia da educação individual. O uso de várias tecnologias e mídias para a distribuição do conteúdo do curso e para unir o professor ao aluno. Comunicação de mão dupla, onde o estudante pode beneficiar-se da iniciativa no diálogo, o que a distingue da utilização de outras tecnologias educacionais e possibilidade de encontros ocasionais com propósitos didáticos e de socialização. prezados alunos, para conhecerem mais sobre os conceitos e características da EAD, solicito a vocês que consultem o caderno didático da disciplina. Dando seguimento à nossa aula, falaremos agora sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação na educação à distância. As tecnologias de informação e comunicação podem ser definidas como um conjunto de recursos tecnológicos utilizados de forma integrada com um objetivo comum. As tecnologias de informação e comunicação são utilizadas das mais diversas formas. Na educação à distância, especialmente as tecnologias digitais, são mediadoras da relação ensino-aprendizagem. As tecnologias de informação e comunicação dizem respeito a um conjunto de diferentes mídias. já as tecnologias digitais de informação e comunicação, TDIC, são tecnologias que têm o computador e a internet como instrumentos principais e se diferenciam das tecnologias de informação e comunicação pela presença digital. Hoje, de um modo geral, a educação à distância caracteriza-se pela intensificação do uso de tecnologias de informação e comunicação, especialmente as tecnologias digitais. São utilizadas diferentes tecnologias e ferramentas como programas computacionais, livros e recursos da internet disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem ou simplesmente AVAM. São várias as ferramentas utilizadas no AVAM que propiciam a interação entre os alunos e os professores e tutores e que, principalmente, fazem a mediação do ensino-aprendizagem. Na educação à distância, o AVA ou Ambiente Virtual de Aprendizagem tem papel primordial no processo de aquisição de conhecimento, tendo em vista que, através dele, organizam-se as ferramentas para acesso aos cursos, promove-se a interação com os conteúdos e possibilita-se a realização das atividades de aprendizagem. Falando nisso, eu gostaria de lembrar sobre as atividades práticas disponíveis na sala virtual da disciplina. Eu peço a vocês que, após acessarem o ambiente virtual de aprendizagem, é você deverá modificar o seu perfil de estudante. Para realizar essa atividade, você deverá assistir ao vídeo Conheça o AVA. Ele está disponível na sala virtual. Além de realizar também a leitura do material de apoio técnico ao estudante, disponível no tópico 1 da sala virtual da disciplina. No canto superior direito da página do Ambiente Virtual de Aprendizagem, aparece o nome do usuário que está acessando o ambiente. Clicando na opção Perfil, o estudante poderá modificar o seu perfil, conforme desejar. Existem dois campos importantes que deverão ser preenchidos pelo cursista. São eles a Descrição e Imagem. No campo Descrição, o estudante deverá inserir um texto breve que descreva o seu perfil pessoal. Já no campo Imagem, você, estudante, deverá inserir uma imagem atualizada do seu rosto. Então, inicie seus estudos. Modifique o seu perfil. Qualquer dúvida, procure auxílio e esclarecimentos com o seu professor, tutor presencial e à distância. A partir de seus estudos do caderno didático, vocês deverão participar de quatro fóruns temáticos, disponíveis na sala virtual da disciplina. Neles, vocês terão a oportunidade de interagir com os colegas e com os professores tutores e o professor formador. Além disso, teremos duas atividades práticas que deverão ser realizadas nos momentos presenciais. Considerando que a aprendizagem na educação à distância é baseada na qualidade das interações e comunicações que efetivamente ocorrem no ambiente virtual, alguns aspectos devem ser levados em conta. Vamos falar disso um pouquinho. A simples participação em um curso online ou o acesso à sala virtual não garante a interação necessária ao aprendizado efetivo. Interagir ativamente é contribuir com algo substancial para discussão ou para aquela atividade. é agir de forma intencional e diretiva, buscando corresponder ao que é esperado de você naquele momento. Um recurso que merece destaque é o fórum de discussão, pois possibilita a troca, a construção e a produção de saberes entre os aprendizes. É importante que o estudante da educação à distância compreenda que a aprendizagem online não ocorre somente pela interação com o professor ou com os tutores, mas nas interações estabelecidas também com os colegas e com o material didático disponível na comunidade de aprendizagem na sala virtual da disciplina. A presença em fóruns, tarefas e demais atividades assíncronas dependerá da leitura cuidadosa das mensagens já postadas e sua participação nas atividades, contribuindo com sua experiência anterior, com opiniões e pensamentos pessoais perante o grupo. É de suma importância a manifestação clara e educada de opiniões, respeitando-se sempre as diferenças que são muito comuns e ricas também nos grupos de trabalho. Esses aspectos são essenciais para a construção da comunidade de aprendizagem e para melhor adaptação dos sujeitos envolvidos em ambientes virtuais de aprendizagem. Eu aproveito para esclarecer para vocês as diferenças da comunicação síncrona e assíncrona. Então, vamos lá. Comunicação síncrona é aquela que permite a comunicação entre duas ou mais pessoas em tempo real. Neste caso, as pessoas precisam estar conectadas de alguma forma. Como exemplo, nós temos o chat, o telefone, as videoconferências. Já a comunicação assíncrona permite o debate de temas com a inclusão de suas opiniões em qualquer tempo, não sendo necessário que os alunos, que vocês estejam conectados simultaneamente com os tutores, professores, formadores, como na comunicação síncrona. Como exemplo, podemos citar aulas gravadas, e-mail, fóruns de discussão. Agora eu quero falar com vocês sobre como o aluno deve se organizar para estudar à distância. A modalidade de EAD exige dos estudantes uma disciplina pessoal muito maior do que é necessária na educação presencial. Por isso, a organização pessoal é imprescindível para estudar pela modalidade à distância. Cada estudante possui um contexto particular e diferenciado, dispondo de mais ou menos tempo para a realização das atividades propostas no curso. Assim, planejar seus estudos e seguir uma agenda pessoal são condições necessárias para que se tenha sucesso nos estudos em educação à distância. Você, aluno da educação à distância, deve evitar dispersão com outras atividades na internet, como mostrado na ilustração. Ainda sobre esse assunto, vamos falar do planejamento e organização pessoal discente para os estudos em educação à distância. Segundo Lima, 2008, o aluno tem que desenvolver as capacidades de organizar-se em relação à utilização do tempo disponível para estudar e adotar de métodos objetivos de estudo. O estudante deve estabelecer também as suas prioridades e observar os prazos das atividades a cumprir, bem como as orientações específicas para as atividades. Uma dica importante é conferir a importância e urgência das atividades com um grupo de colegas, tutores e professores, sempre que necessário. Além disso, o estudante da educação à distância deverá ter iniciativa para buscar outros conhecimentos, além daqueles fornecidos pelos professores e tutores, ou seja, desenvolver a capacidade de pesquisar constantemente. O aluno deverá estabelecer interações amplas e constantes com professores, tutores, coordenadores e colegas de turma. No planejamento e organização pessoal, o aluno deverá ser responsável em relação ao cumprimento das atividades propostas, no sentido de não perder os prazos estabelecidos. Quando isso acontece, tem-se o risco de produzir a descontinuidade dos estudos e o aluno começar a perder o interesse pelo curso. O estudante também deverá atuar de maneira ativa, participando de encontros presenciais e ou virtuais, sugerindo, opinando, contribuindo com o bom andamento do curso. Então, para finalizar esse assunto, sugiro algumas ações para um bom desempenho no desenvolvimento de suas atividades acadêmicas. Então, vamos lá. Quanto à aprendizagem, lembre-se que você é o maior responsável pela sua aprendizagem. Procure desenvolver sua autonomia e dependência nos estudos. Seja ativo e colaborativo, dando sugestões e participando de todas as atividades promovidas pelo professor. Programe-se com disciplina, reservando um horário suficiente para a realização das atividades. Exercite-se em seu processo de aprendizagem, buscando aperfeiçoar-se nas estratégias de estudo, tais como fazer esquemas, resumos, revisões, entre outros. Quanto ao relacionamento com outros alunos, interaja com os colegas de turma. Troque mensagens com eles. Compareça aos encontros presenciais, pois a frequência faz parte dos critérios de avaliação. Saiba posicionar-se nos debates, nos fóruns, nos bate-papos e em outros instrumentos de comunicação. Quanto aos estudos, dúvidas, exercícios e trabalhos, procure elaborar e expressar suas ideias de forma clara e ordenada. Organize seu material de estudo e seus arquivos em pastas em seu computador. Fique atento aos prazos para realizar suas tarefas em tempo hábil, para que você não tenha prejuízos pedagógicos. Dedique-se à leitura dos textos propostos. Não fique com dúvidas. Registre suas dúvidas no fórum de dúvidas ou fale diretamente com o tutor presencial. Acompanhe seu processo ou seu progresso acadêmico. Qualquer irregularidade, entre imediatamente em contato com o tutor presencial, à distância ou com o seu professor formador. Por fim, vamos navegar um pouco na história da computação. A informática talvez seja a área que mais influenciou a trajetória do século XX, pois ela está presente em quase todas as atividades que realizamos. Pode-se dizer que a informática é a ciência que estuda o processamento automático da informação por meio do computador. Por fim, vamos navegar um pouco na história da computação. A informática talvez seja a área que mais influenciou a trajetória do século XX, pois ela está presente em quase todas as atividades que realizamos. Pode-se dizer que a informática é a ciência que estuda o processo automático da informação por meio do computador. Cada dia que passa, a informática vem adquirindo mais relevância na vida das pessoas. Cresce o número de famílias que possuem em sua residência um computador. Essa ferramenta está auxiliando pais e filhos, mostrando-lhes um novo jeito de aprender e ver o mundo. Quando se aprende a lidar com o computador, novos horizontes se abrem na vida, pois o computador veio para inovar e facilitar a vida das pessoas. Os primeiros computadores eram muito diferentes do que conhecemos hoje em dia. Em meados da década de 1950, os computadores ocupavam grandes salas especiais e eram operados somente por especialistas. Com o passar dos anos, o barateamento e a evolução da tecnologia fizeram com que os computadores fossem popularizados, transformando-se em uma ferramenta de estudo, trabalho e lazer cada vez mais universal. E a internet é a rede mundial de computadores. Com ela, qualquer pessoa que tenha um computador conectado pode se comunicar com outra pessoa, que também esteja conectada em qualquer outro lugar do mundo. Agora, trabalhar com a internet ou desenvolver capacidade de aprendizado numa sociedade baseada nela exige um novo tipo de educação. Como a maior parte da informação está disponível, destaca-se a habilidade de decidir o que procurar, como obter isso, como processar e utilizar as informações encontradas para a tarefa específica que provocou sua busca. Esse é um desafio muito importante para você, aluno da educação à distância. Caros alunos, finalizando a nossa aula de hoje, quero falar um pouco mais das atividades disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem. Vocês deverão participar dos fóruns de discussão 1, 2, 3 e 4, disponíveis na sala virtual da disciplina. Como eu disse anteriormente, aqueles que estão começando seus estudos pela educação à distância precisam compreender melhor a modalidade e suas particularidades. Então, a temática do primeiro fórum relaciona-se aos conceitos da educação à distância. Já no fórum 2, o objetivo é reforçar e ampliar seus conhecimentos sobre a EAD de maneira lúdica e descontraída. Então, para participar do mesmo, você deverá primeiramente realizar a atividade prática, Palavras Cruzadas, disponível na sala virtual da disciplina. Após, você irá escolher uma das suas respostas e comentá-la e ou discuti-la no fórum, no fórum 2, dentro do contexto da EAD. Você deverá postar no fórum seus comentários. Nos fóruns 3 e 4, abordaremos a participação e a conduta dos estudantes e equipe de trabalho em comunidades virtuais de aprendizagem no âmbito da educação à distância e de como o estudante deverá se planejar e se organizar para os estudos em EAD. Para finalizar essa aula, quero dizer que estou muito honrada em dividir esse espaço com vocês e com toda a equipe de trabalho. Desejo a todos e todas um excelente estudo e muito sucesso também. Fico à disposição para apoiar sempre que necessário. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos do Caderno Didático. Bons estudos, muito sucesso e um grande abraço! Fico à disposição!